O Banco Nacional de Comércio Timor-Leste inaugura a unidade BNCTL e a INSS Caicoli-Dili. Em relação à inauguração, o presidente do Conselho de Administração BNCTL informa que a confiança no Instituto Nacional de Segurança Social Fórum da BNCTL e a INSS espera que ele remete em luta o serviço e cooperação entre parte do Rua e o Diacliú. A transparência no eficiente luta que ele facilita clientes e o futuro. A gente não se trata de documentos, mas também facilita a ir. Se a gente depois trata de documentos, em vez de sair o INSS, a gente vai conseguir o banco, e às vezes, a gente vai conseguir o microlet, a gente vai conseguir o banco, não é mais que a gente vai conseguir. A gente não se trata de facilidade, não é? A gente vai conseguir o nosso, ou então deposita o INSS para o que a gente precisa. Mas, para funcionar o INSS mesmo, a gente vai ministrar do INSS, o que a gente vai dizer. Agora se a gente desculpa, a gente vai ser o serviço, não é? Agora precisa, pode ir ao nacionalismo? Não é? Não é? Eu já estou à cantora. Quando é a minha adversidade, então pode ir ao nacionalismo ou não estar à direção de uma demanda precisa em termos bancárias. E a Fátima Nessan, Presidente do Instituto Nacional de Segurança Social, agradece ao Banco Nacional de Comércio do Timor-Leste, que estabelece uma unidade BNCTL, e a Fátima, refere, para facilitar o atendimento no pedido para o público. A tensão social não é maior deficiência, inclui a Bolsa da Maia. A maneira que a gente consegue realizar a inauguração, vai ter um palco com a unidade, bem que a gente tem que estabelecer a INSS. E lá hoje, o ofício, 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 e a tempo, o ofício, 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 o ofício. Enquanto o Banco Nacional de Comércio do Timor-Leste, da UNE, bloqueou na unidade NEM, na agência NEM, e o município dele, inclui a Tauru. Tiro plano para o futuro, bem que a gente tem esse esforço, onde bloqueou a unidade para o município, que será, mais vezes, a reba operacional no custo.